Eu pedi para o Damasceno aqui junto que a gente tem que ter um negócio sério para conversar, para resolver. Brincadeira, cara! Dá para ele! Eu quero dizer para ele que ele é um fim muito farajoso, muito obediente e quero que ele fique firme nesse projeto dele aí. O que me preocupa mais é deixar um pouco assim, eu para baixo, é o pessoal da família, entendeu? O pessoal da família, né? Às vezes eu não sinto nem vontade de treinar, mano. Estou pensando, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Se der errado, o que é que eu vou fazer? A gente vai, vou pensar o que a gente pode fazer aí de bastidor para tentar te ajudar com eles lá. Fizemos uma trolagem com o Shaolin. A mãe falou que precisa subir lá porque é uma ideia séria contigo, mano. Vai subir lá, Damasceno? Vamos lá, mãe. Nesse momento, ele ficou muito nervoso. Saiu, foi correndo na carreira. Você sabe, mano? A ideia séria é que... Tem que alinhar algumas coisas aí? É, acho que ele está meio... Demorou, dá um salve. Acho que ele está meio de estola, mano. Vai no PRH. De novo, Pim? Semana passada, essa semana de novo. Toda semana no PRH. Falei que o Donaire tinha que falar algo muito sério com ele. Posso falar alguma coisa errada? Vai esperar. Aqui. Entra aí. Vamos resolver isso. Senta aqui, ó. Damasceno, senta aí. Pediu para o Damasceno vir junto, que a gente tem que ter um negócio sério para conversar. Para resolver. Senta aí. Brincadeira, cara. Dá uma... Senta aí. E aí? É o que pariu, mano? O que pariu, mano? O que pariu? Quem pariu, mano? O que pariu, mano? O que pariu, mano? Calma, calma. Respira. espira que espira treinou não tô postando com errada tá devendo botar tá aí tá aí não fica fica calmo cara assim na semana passada a gente conversou eu senti que você tava bem para baixo assim a gente conversou com davaceno também essa semana você já deu gás já tá com outro astral já tá conta fisionomia você tá nota pegada já senti outras coisas já em você só que a gente ficou conversando entre a gente né e como que a gente podia como que a gente podia te dar te dar uma mensagem que a gente tá junto com você entendeu e daí a gente entrou em contato com algumas pessoas e a gente tem uns recados aí para você dar uma olhada tá pode ser uma uma namorada falando que você tem um filho perdido aí e aí deixou alguma coisa para trás algum crime lá então tá tranquilo que beleza e quem que é esse aí até que pariu é oi 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 e aí a chance a oportunidade de treinar e tá treinando um é não é das maiores academia é no Brasil então eu quero que tu se sinta motivado A cada vez mais tu crescer como fisiculturista Que Deus vai te abençoar ainda mais Eu sei que tu é guerreiro Tu vai conseguir Que Deus te abençoe Oi, aqui eu sou a Eliana, mãe de pitbull Eu quero só dizer pra ele que ele é um filho muito corajoso, muito obediente E quero que ele fique firme nesse projeto dele aí Continue assim E que Deus lhe abençoe Não desisto dos seus sonhos E aí pitbull do Acre, beleza contigo? Aqui nós estamos, todo mundo bem, graças a Deus Queremos passar aí pra você Que nós estamos do seu lado Nós estamos torcendo por você Nós acreditamos no teu potencial E quero te falar, meu irmão Que Deus te colocou neste lugar Porque Ele é capaz de realizar sonhos, projetos E nós estamos torcendo aqui por você A família toda torce por você Nós estamos apresentando você na nossa adoração Continua sempre essa pessoa humilde E que você vai conquistar muito mais do que você tem conquistado É isso aí, um abraço Eu sou o Etienne Eu sou o Etienne Eu sou o Etienne Eu sou o Etienne Quero dizer pra você, Luan Nós estamos aqui torcendo por você A gente sabe que você vai longe Mas fica firme aí Não deixe a tristeza te abater E vá lutando, conquistando cada objetivo seu Que você vai longe Eu, Luiz Nós estamos torcendo muito por você, viu? Oi, Luan Passando aqui pra te dizer que nós estamos muito orgulhosos A família toda tá orgulhosa de você Quero dizer que você continue firme nos seus sonhos E você chegou até aí, não foi em vão Fica forte, meu sonho Eu sei que você vai Você tem um potencial de ir muito mais longe do que você imagina Um abraço da tua tia Fica com Deus Quem vai dar? Seu tio Seu tio? E aí, Luan, aqui é o Etienne que tá falando Quero te dizer que nós te amamos Não só eu, mas a família toda Nós estamos torcendo por você Sei que não é fácil estar aí longe da família Tem dias que a gente se sente em nada Mas essa oportunidade que surgiu na sua vida É uma oportunidade onde você vai estar podendo dar uma vida melhor Através do seu trabalho para a sua família Eu, minhas irmãs, suas tias, sua avó Estamos aqui torcendo pelo seu futuro Pelas todas as conquistas E que você possa crescer a cada dia Um abraço para o seu tio Valeu, garoto Aí, Luan, quero te dizer Para você continuar firme Para você seguir em frente Vem na sua cabeça Que você vai conquistar muito mais Do que você vai conquistar até hoje Eu, meu filho, Matheus A Micael, Micael Eu sou de Lênia Todas as suas famílias estão Estão gostando muito por você Vá, siga em frente E vá Vem na sua cabeça E siga firme Um abraço para o seu tio Se lê Família estrutural Eu sou o pai do Pitbulluaro É gigante, cara Família gigante Quero dizer para o Luan Ele lembra quando ele se acordava aqui Na cedo Para tomar café E não tinha o alimento para a gente tomar café Até o almoço também faltava Nesse dia eu pedi para ele não treinar Porque não tinha comida para a gente Se alimentar direito Para fazer os treinos E ele falava que Pai, se eu não treinar Não vai resolver nada Então eu vou treinar Vou gravar meus vídeos E jogar nas redes sociais Luan, eu quero te dizer Que eu quero que você continue com essa carne Sempre Eu quero que você continue firme E você continuava aqui No dia que eu te falei isso Eu quero que você Venha sair em paz Todas essas Essas saudades aí Que você sente Em breve a gente vai estar junto aí contigo Se Deus quiser Em nome de Jesus Você Eu sei que você é um guerreiro Você é um cara Corajoso Só em você ter ido sair E você já é um cara vencedor Quero agradecer também Primeiramente a Deus Por ter criado essa oportunidade para ti E quero agradecer o Togudo Por ele ter feito o convite para você E agradecer também o Tomari Que abriu as portas da academia Dois Todo o pessoal aí Que te abraçou As pessoas Que estão contigo aí Agradecer o Lucas A família do Lucas também Deus abençoe a todos E quero te dizer para você Seguir em frente Não desistir Que a gente está junto contigo Olha aqui Para me chegar até aqui Para me chegar até aqui Eu ralei Chegado papai Chegado É a goi alta Eu sei que você tem O seu potencial é grande Você vai longe Bem Deus Olá meu irmão Eu estou aqui para dizer para você Que eu tenho orgulho Que você continue sendo essa pessoa Incrível Engraçada Que eu lhe admiro muito E que você não desista do projeto Vamos para cima Tamo junto Se você pensar de alguma coisa Sabe que pode contar com nós A família doidinha torce por você Então não desiste dos seus sonhos Que você continue subindo cada vez mais Um beijo Um abraço Tchau titio Tchau Tchau titio Vai coração Oi Um beijo Um beijo Um abraço É isso cara Um abraço A você Tá sozinho Gostou? Deu surpresa? Tá sozinho não Dá um abraço aqui Tá sozinho não Parabéns mesmo Correria para a família Isso aí Isso aí Você nem tem o que falar Por essa você não esperava Por essa eu esperava Família é o que a gente tem De mais valioso Na vida Isso aí Você pode Você pode estar longe Você pode estar em qualquer lugar A família está junto com você Torcendo por você E a gente respeita muito Por você Ter deixado tudo lá E ter vindo Ter vindo aqui Correr atrás dos seus sonhos Não só dos seus sonhos Mas Um sonho de melhorar a vida Da sua família também Eu tenho certeza Que cada vez Você está mais Está mais perto disso Tenho certeza absoluta Certeza absoluta Tenho certeza que Saber que eles estão Estão junto com você Vai te dar um gás a mais Para você enfrentar Bastante coisa na sua vida E quem sabe você Consiga trazer eles Para perto de você Ou melhorar a vida deles lá E que vocês possam Colher bons frutos aí Dessa correria toda Que você está fazendo Saiba que Vários momentos Vão ser difíceis Você vai olhar E vai falar Nossa, estou sozinho Não está sozinho não Tem Deus Tem amigos Tem pessoas que acreditam em você Tem uma galera em casa Que você nem imagina Que se inspira em você Que me manda mensagem Cara, depois eu tinha ouvido Os caras falaram Cara, não deixe ele desistir Ele motiva Ele nos representa Então uma galera Uma legião Apoiando você E a família Que é o que a gente tem De mais valioso Mas dá um Um recado para eles aí Que está Que está todo mundo Te assistindo agora Todo mundo com orgulho de você O que você tem para dizer para eles Claro, mas Primeiramente Quero agradecer a Deus Toguro E a família Que eu não imaginava Que a minha família Me apoiava sim Por isso que eu estava Um pouco desanimado Desanimado de tudo Eu acredito que eu estava sozinho Só os caras que me Apoiavam bastante Toguro também Damasceno Não imaginava que a família Estava assim Me apoiando também Porque quando a gente Começa uma coisa Eu acredito que a gente Tipo, eu comecei É só eu e Deus O resto Tipo, não me apoiava assim Quando estão me apoiando agora Eu comecei Só meu pai me apoiava Às vezes ele ficava assim Para lá e para lá Por conta de Ele não acreditava muito Eu poderia crescer Poderia ajudar eles Dessa forma Através da internet Mas depois que foi acontecendo Acontecendo Fui conseguindo viralizar os vídeos Ele foi Continua me apoiando Só que Eu não acreditaria Que eles Não sei nem como foi Que vocês conseguiram esse vídeo Mas Estou muito feliz Eu quero mandar um abraço Para minha família Estou com muita saudade também Para a Sena Madureira também Rio Branco A galera que Estou me acompanhando Nesse projeto Mandar um abraço Para cada um de vocês Para minha mãe Para meu pai Minha tia Meu tio também E quero dizer Para a minha família Que logo mais Vou dar o meu sangue aqui Dar o melhor de mim Para a gente tentar Conseguir trazer vocês Para perto de mim E dar uma vida melhor Para vocês É isso aí É isso É isso Praguinha Excelente Bom Fortes emoções Cara A gente foi assistir Para montar o vídeo aqui Deu um nó na garganta Cara Ah Difícil Família Família Mexe muito com a gente Mas assim É o que a gente queria Passar para você Valoriza tudo isso Que você está conquistando Tenho orgulho De tudo isso É normal A gente ter fraqueza A gente ter dias ruins Ter dias que a gente Se sinta sozinho O negócio é levantar a cabeça Continuar Seguindo em frente Cada dia você vai estar Mais próximo Dos seus objetivos Agradece aí Que você tem um anjo Aí do seu lado Que te apoia Um anjo Em forma de ser humano Então valoriza também Que às vezes A família que a gente escolhe É tão importante Quanto a de sangue Para correr lado a lado Com a gente É isso Galera Você acha que o Shaolin Pitbull Luan Ou do jeito que você conhece ele Deve continuar na pegada Até conquistar os objetivos dele Até a próxima Tchau